Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri St. John chamando o acampamento do Copeland. Está feito. A torre de rádio está trancada e eu consertei o sinal do rádio. Recebido. Você pode não entender o valor disso, St. John. Mas a rádio Oregon Livre é a única coisa que mantém a gente longe da selvageria. Não. A única coisa que impede a gente de virar selvagem são umas nove refeições. Tenta passar fome por três dias. Não existe patriotismo para quem está passando fome. Eu, cara. Eu peço a Deus para que você esteja errado sobre isso. Desligue. Rádio Oregon. Jesus, o que foi que eu fiz? Busman, está acordado? Eu estou indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde está indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo. Desligo. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Quem lembra do sem teto do nosso país? Pessoas vivendo nas ruas, em caixas e barracas. Porque não podiam pagar pelo sonho americano. Algumas dessas pessoas tinham lutado para proteger o país. Só para serem esquecidos pelo governo assim que tivessem sido usados. DSPT não significa... Busman, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos os filhos da puta. Meio que o plano era esse. Desligo. Isso vai resolver. Tem alguém atirando. Estão fazendo uma bagagem! Até aqui! Acabo com eles! Eu sei! Vou recarregar! Vou recarregar! Até aqui! Vamos lá. 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 Obrigado.